emprestou pelo menos ou morde de fome o cabelo? é, eu vou dar por gasto, eu vou fazer o que? ai não vai dar uma coisa correta lá não morde de fome ali ó, prima ali a lavandaria, ó você pode lavar aí o rosto ia estar no sono da bexiga a prima vai, vai, vai morde de fome 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 peraí morde de fome peraí morde de fome morde de fome morde de fome o que é isso? ta ajudando ela a lavar o rosto? só lavar o rosto ela não ta com calor? ai você ta ajudando não, não, não ela ta só ajudando pra você lavar o rosto saiu tudo do rosto agora espinha que ela tudo você te fez o que você fez com a prima morde de fome morde de fome eu não fiz nada entrou água morde de fome morde você ajudou em que? em? hidratar os olhos a mucosa labial tirar os poros o que eu vou fazer em você? pra tirar essa sua furuco a prima tem que ficar lá e ta botando as caçolas pra super a trabalheira morde de fome 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 vou, vai nas duas, viu pronto o dia de beleza pronto, vai ser o dia de beleza, tá vendo vou chegar nas duas com a marca de fitinha pronto, dia de beleza aí pra ir mostre pra ela que você gosta dela, porque eu acho que ela não tá acreditando não como é que eu mostro? nesse dia aí, do jeito que você vai cuidar não, nesse